Liga pra mamãe, liga pra papai, liga pra todo mundo Que quem tá no programa hoje é Rafaela Santos, bebê Vem pra cá, por favor Essa agora é pra sofrer Oi amor, desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me explica amor Eu larguei tudo por você pensando na gente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Tô no boteco da Rafa Vemendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco da Rafa É vendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Chegou o momento de tomar uma no boteco da Rafa E oi amor Desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me explica amor Eu larguei tudo por você pensando na gente E no futuro daqui pra frente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Tô no boteco Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco da Rafa Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Eita coisa massa, hein? Sabe um vídeo que eu achei massa, Rafa? Foi Gustavo cantando essa música Ah, meu filho, ele é viciado nessa música Caramba, fofo demais Ô, Rafa, e como foi tu conhecer ela, Geisy? Ah, gente, então Eu do nada, Léo Falei no Instagram Que tava pensando Em fazer algum projeto assim Com alguma pessoa que não tinha Que não tinha banda e tal E aí eu queria um projeto com algumas meninas Aí falei isso E postei no Instagram As páginas todas Todo mundo postou Aí eu disse Não, agora eu vou ter que fazer Aí eu fiz Aí a gente foi Fez Criou o nome Top Work Eu e meu esposo O Everton É o Everton Empresário É o patrão Aí ela foi E a Geisy mandou um vídeo Pra gente cantando A gente colheu Nem sabia de onde a Geisy era E a Geisy é de Fortaleza, meu filho E a Geisy canta muito, gente Canta demais Inclusive Essa composição é dela, né? Também Do Boteco da Rafa Top demais E teve um dia Que a gente tava gravando O clipe da Rafa Eu encontrei ela lá Que eu achei muito emocionante Porque as duas Estavam louvando Se vocês escutarem Rafaela Santos Junto com Geisy Louvando a Deus Tenho certeza Que você de casa Vai se emocionar Vocês podem louvar Uma música a Deus Deus vai na frente Eu não lembro Qual foi a música É porque Rafaela É na igreja desviada Mas ela sabe Algumas, minha gente Sabe, né, Rafinha? É, faz um tempo Ela sabe aquela Comece a cantar Com muito louvor Deus não rejeita A oração Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende a sua mão É a hora de vencer Então ouve Simplesmente louve Tá chorando O ouve Precisando O ouve Tá sofrendo O ouve Não importa O ouve Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Aí, Mocosara Deixa ela terminar Vai Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Criando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele Pra quem nele confia Caminha contigo De noite a de dia Ega suas mãos Todo mundo Agora Começa a cantar Com muito louvor Tami Agora é com você Como é que tá tua carreira Como é que tá as coisas Tá uma delícia Cada vez melhor Como o vinho Quando mais envelhece Mais gostoso fica Agora é o seguinte A gente vai começar Um quadro aqui Bem polêmico Vem mais pra frente aqui Por favor Toda vez que é polêmico Eu tenho que botar meu nome no meio Não é seu nome no meio não Polêmica é com todo mundo Diag, 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 diag Polêmica é com todo mundo Coina, coina, coina É ou não é? Isso aí Polêmica acontece Cabe a você responder ou não A gente vai brincar aqui Da brincadeira Do guarda ou a massa Você tá preparada? Direção, música de suspense Por favor Ai meu Deus Eu nasci pronta Já nasceu pronta pra isso? Tami, quando você é atacada Na internet Como é que você se sente? Ah, eu sou muito linda e amada Pra ser atacada por reit Eita menino Autoestima lá em cima de MC Tami É claro Se ele não for me botar pra cima Quem vai botar? Do jeitinho que eles gostam Obrigado Me siga para mais dicas É isso mesmo MC Tami Agora a gente vai começar a brincadeira Vem E a primeira pessoa Se você guarda ou amassa É o Carlinhos Maia Ah, eu guardo muito Pessoa maravilhosa Beijo Carlinhos Melhor pessoal do mundo Guardo, guardo muito Por que assim Ele conquistou Ele me conquistou Ele tem um jeitinho assim Humilde É muito difícil a gente encontrar Nesse meio, né De internet que a gente vive Gente humilde Gente que tem uma vibe boa Que tem uma energia Muita gente fala muito mal dele, né É, mas o povo só toca pedra Em quem dá fruto, né Porque o cara é roxido Eu tô acostumada com isso também E eu já tô nesse meio Há muito tempo Já sei como é que funciona Então eu guardo muito E todo meu amor pro Carlinhos E a oportunidade que ele me deu Você sabe como é, né A gente tem que ser grata pelas pessoas É verdade, tem que ter gratidão sempre Que a oportunidade que ele trouxe pro Brega Foi incrível Com certeza Agora o Brega vai parar Você que tá em casa Não sai da televisão Porque eu tenho uma pergunta aqui Bombástica MC também Que rufem os tambores Por favor, direção Eita Dani Maria A princesa do Brega Fanta Eu guardo, né Minha parceira, ela já Trocou saliva A gente fica tudo em casa Trocou saliva A gente fica tudo em casa, né Não é É o que trocou saliva Um beijinho, um negócio Ah, vocês já deram aquele velho beijo Já, já Passaram a amizade Gostou, MC Tami Foi massa A visão aqui MC Tami é rochedo A solta mesmo, né Minha Tem que ser, né Tami Eita, eu não sei se eu vou perguntar essa Música de romance Por favor Não sei, tem vários Vitinho polêmico Menino Eu guardo, eu guardo Tu gosta Tá no coração Tu gosta Eu gosto Guarda Eu não gosto mais Tu acha que teria uma reconciliação ainda Ah, não Ele tá casado lá com a mulher dele Ah, desculpa, desculpa Então, fim de carreira Melhor parar Você guarda ou amassa O Neife Anderson Neife Nem melhor, nem pior O diferenciado Eu guardo O meu amigo do coração No peito Eu fiquei sabendo Que Neife disse Que Tami Tem o melhor beijo Da face da terra É verdade Olha aí Eu vou ficar constrangida Aqui, que é isso, hein Menina, solta Que besteira A gente tá em rede nacional Aqui, programa Ao vivo Tá sufocando artista Que besteira Mas é um beijinho Por dozena tua Eu faço isso Pra fazer aliados Então você guarda, Neife Guardo, guardo No seu coração Eita E do beijo Do de frutos Rolou clima romântico Vem, menina Coração, velho Vamos agora Ai, eu tô ficando tensa Meu músculo tá tudo travando aqui, ó Emily Garcia Quem é essa? Ah, sim Menina, deu até amnésia nela, não foi? Foi Que coisa Lembra o que foi que aconteceu, não, foi? É porque coisa ruim Eu apago da minha cabeça Eita, deletou, não foi? Deu vírus Pra não ficar, né? Mas eu guardo no coração Deus fala assim Ame o próximo como a ti mesmo, né? Até os difíceis de serem amados Então Aconteceu o que? Que eu tô perdido, hein? Eu não sei não, também não Eu tô aqui sem entender nada Eu olho pra lá Eu não gosto de me envolver, não Quem tá falando é Tami Eu nem perguntei Eu já falei Guardo no coração Porque Deus mandou a gente amar o quê? O próximo O próximo Como quem? A ti mesmo Então pronto Então é uma página virada na sua vida Claro Como tudo de conturbado que acontece assim A gente faz Então Tami é uma mulher roxida Que deixa passar as coisas Eu sou feita de amor Feita de amor Aí tem outra pessoa aqui também, Tami Que o diretor colocou aqui pra eu perguntar Mareça, Tami Por que tu riu? Qual foi a graça? Eu não, amorista Eu rio por causa disso Não entendi Não, é porque tá aqui Mareça, não é, minha gente? Aí, ó, tá aqui Aí, ela riu Eu não, amorista, pô Eu não sei se eu sou humorista, não Eu tô tentando ser apresentador Tô vencendo ainda Tami, pelo amor de Deus Não me bota em polêmica, Tami Vamos deixar de assunto também Pra isso não dá em polêmica Meu povo, e esse foi o quadro polêmica 90 Glória a Deus Vamos acabar isso Pra não dar confusão, bebê Vamos lá Empurra, DJ Toma Eu sou o Chitãozinho, tá chorando? Não, eu sou o Chitãozinho Por favor Vá Primeira voz sou eu, menina Oxi Quer me humilhar? Vai, puxa aí, vai, vai Eu puxo, é Quando eu digo que deixei de te amar É por quê? É porque eu te amo, Luiz Quando eu digo que não quero mais você Precisa de mais emoção É porque eu digo, eu vou pegar a melodia agora Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar Se eu te perder Licença Deixa aí Eu me afasto, eu me defendo de você Mas depois me entrego Tem que ter gogó, Luiz Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar É lá em cima desse tom Vamos eu e tu junto E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Espaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar Meu coração Sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra fazer você o que quiser de mim Só quero ouvir você Canta pra Thammy, canta pra Thammy Diz que é verdade Que tu me usou Pra MC Thammy, canta Que ainda pensa muito em mim Thammy pensa nele Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda ele pensa muito em Thammy MC Bruninho Pra abriantar a nossa manhã de domingo Papai Bora lá Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Os dedos de amar Os dedos de amar Não é Alcione Porque quando a gente se encontra A gente faz quando? A gente faz como Ê Quando eu estava de você Se não tiver o Ê Não tem o Ê E quando tem o Ê tem que ter o Ê Agora te senta Alcione Que a atração é Bruninho Obrigado Bruninho Meu irmão Como tu cresceu Fizesse joelho Fui Menino Como tu tá alto Acho que é a última vez que a gente se viu Eu era bem pequeno Era a última vez que eu Menino Tinha uns 12 anos Eu acho Meu Deus do céu Esse menino ficou rico Pequeno Já imaginou Já imaginou Menino pequenininho Lançou um sucesso Rodou Tudo Brasil inteiro Rodou Espanha Toda a Europa Estados Unidos Ele tocou Sem precisar de vir Tu acredita Sem precisar E como é que tá agora a carreira Hein Bruninho Tá tranquilo Voltamos pra cá Pra Recife Estamos pra lançar uma música nova Mas vou deixar aqui Não pode dizer ainda Não pode dizer Estamos pra lançar uma música nova aí Se Deus quiser voltar de novo aí Com tudo Desde quantos anos que tu canta Bruninho Assim Minha carreira eu comecei com 11 anos Mas eu descobri mesmo que eu sabia cantar com 7 Agora é o seguinte Tu era pequeno A gente não podia perguntar Mas depois que tu cresceu Tás namorando Como é que tá hein Olha aí Vai menina de casa Como é que é Papai Ficou nervoso Pulou pra um lado Pulou pro outro Calma É uma situação Um jogo de amor né É ou não é Você tá amando ela ou não é Porque quando o homem quer Não Não é isso não É porque tá numa situação assim Eu tô vendo que seu coração é romântico Você é um cara tímido Você não precisa dizer o nome dela não Só olhe na câmera que ela vai assistir esse programa E diga o que você sente por ela Bruninho Vá Bruninho Não Seja roxo Bruninho não se tem Que cantora que você queria gravar Ah tu me pegasse agora Peguei não Tem tantas Tem tantas Tem tantas Que eu gosto assim Pra falar a verdade Uma Rafaela Uma Priscila Senna Sim Priscila Ela ainda está em andamento Ela que fez sucesso com o Taylor e Zaga Ela que foi seguida por Bruna Marquezine Celton Mello meu povo Comenta os vídeos dela Ela que é sucesso em todo o Brasil Alcione Alves Taylor e Zaga Chega bebê E a ela é do coque Alcione você sabia que agora Você tá participando do quadro Do Zero ao Topo Zero ao Topo A gente quer saber toda a sua história O que aconteceu Como foi pra você chegar até aqui Como foi tudo Rosto Foi difícil Rosto Vou dizer um negócio Tudo é difícil Na vida nada é fácil né Então o que acontece Eu não precisei de muito Só de um Samsung velho Que eu ganhei de uma seguidora Quebrado Dentro de um quarto Que não era nem uma cama Era parte de uma cama E aí veio a ideia né Recebi um vídeo no Whatsapp E meu amigo tinha me desafiado antes Mas por ver seu Instagram aí bombando Eu duvido tu conseguir Bombar no Instagram Mas tu imaginava chegar assim Até aqui agora Não Ser seguida por Gente Alcione conhece Pocahontas Anitta Todos os artistas de fora Me dá um abraço Se eu pegar um pouquinho Da sorte desses cantores Pra mim por favor Ô Rosto Como é que tu se sente assim Enxergar perto dessas pessoas Porque tu estourou do nada Pô Todos os artistas Querem andar perto de tu Talento incrível né Rosto É muito bom né Você olha assim Fica sem acreditar Logo de cara Depois você vai se acostumando Meu amor Você vai aprendendo as coisas Vai mudando o rosto Vai sabendo o que é As coisas finas As coisas boas Vai aprendendo também O que é redes sociais Vai aprendendo o que é o trabalho Vai É todo uma construção Não é da noite pro dia É como se você caísse em um lugar De paraquedas E ficasse ali Tentando aprender A cada dia aprender Muitas vezes As pessoas vêem Que a fama é uma coisa fácil Que é uma coisa boa Mas teve alguma E tem alguma dificuldade Nessa trajetória Rosto Claro que tem Claro que tem Todo mundo tem dificuldade né Eu mesmo amiga Quando eu comecei a gravar vídeo O pessoal me chamava de doido Sai daí Sem futuro O doido Ploque Ploque Passando pelo meio da rua O palpite também O palpite As vezes o pessoal não entende ainda Mas eu vou conseguir Sai daí Raul A gente tá falando de coisa séria Até hoje Você vai conseguir Eu vou falar sozinho viu Tá certo Até hoje Bem dizer assim Existe um pouco de preconceito As pessoas quando vê Que você levando o telefone Quer tirar onda Quer humilhar Não quer lhe ver bem Aliás Quer lhe ver bem Não melhor do que ele né E o que eu tenho pra dizer Pra vocês hoje Você que tá tentando Independente da sua profissão Se é digital influencer Se é empresário Se é doutor Não desista Porque tudo que você fizer As pessoas vão criticar Agora cabe a você Levar a banho-maria E continuar Porque Deus Ele tem o melhor pra você Ele tem um propósito Na sua vida Como ele teve na minha Quem diria que eu iria sair do copo E hoje tá aqui Apresentando pra milhares de pessoas Em todo o Nordeste Isso pra mim é muito top Eu tenho certeza Que pra você também Obrigado amiga Seguimos E que sempre estamos aí Na batalha De areias né amiga De areias claro E conseguir espalhar aí Pelo mundo todo né Meu humor Minha irreverência Cada dia que se passa Cresce mais né amiga Graças a Deus Vai aprender Faz publizinha dela né As coisinhas dela né Tudo muito top né amiga Nada 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 Demais Coisa pouca Agora amiga Já que eu perguntei Sobre tua vida Tô sabendo de tudo Deixa eu pegar aqui Minha planilha Pra eu passar o teu exame O teu laudo E vamos começar A brincadeira Do guarda Ou a massa Direção Coloca a música de suspense Por favor Acione Alcione Alves Você está pronta Pra falar Somente a verdade Toda aquela verdade Tudo que você sabe Nada que você não sabe Você está preparada Pra contar Alcione Não sei Não sei o que vai vir por aí Alcione Você guarda Ou a massa Milady Mihai Guardo no coração Minha amiga Hoje tá louca É claro Guardo no coração A gente conquistou Por que A gente se conheceu Pelo direct Depois a gente se encontrou Em Recife Criou uma amizade Muito grande E hoje A gente tem uma amizade Enorme 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 Em todos os cantos Que eu tô Que me leitava E me bate E é tudo É tudo É ótimo E é isso que a internet Conseguiu trazer Proporciona também Essa conexão Agora tem uma amizade Peixe Ela fica centrada no meio Entendê-se Ah, então ela é planta Tá em cima do você Que falou Eu não disse nada Quem foi que falou aqui Raul Eu disse que ela nem é carne Nem é peixe Ele que disse que ela é carne Você falou que ela é planta Não, Léo Eu tô entendendo não Agora Alcione Vamos deixar de barulho Vamos deixar de laruê Eu não tô com muita papa Na língua hoje A primeira pessoa Que tem aqui pra eu perguntar É Alcione Você guarda Ou você amassa Dorinha É Eu Amasso E é Maria dos Prazeres É Eu amassa Eu amassa Amassa é Amassa Eita, peraí menina Primeira pessoa que amassou Deixa eu sair do programa Eu fiz a pergunta Eu fiquei com ele aqui Alcione, que confusão Mas eu tenho meus motivos Eu tenho comida Você poderia contar, Nera Conta, provavelmente Não, a história é longa Não, não tem problema não O programa é uma hora A gente deixa todo pra você Posso falar mesmo, Léo? Solte Vasco Não, então É Quando eu Antes de começar na internet Com as narrações Eu fazia muita coisa Pra outros blogueiros Paródias Essas coisas E aí eu desenvolvi Já fez pra Tirolipo, inclusive É Eu desenvolvi o personagem Nele, na Dorinha O personagem nele Eu imaginei E aí Ele em conta todo Tem que ser assim O rosto assim Tata tal E aí a gente criava Fazia a parte de Filmar ele E montar os textos E ele aí fazia o personagem Quando eu recorrer do tempo Começou a divisão Começou a subir o dinheiro Ele só queria que eu criasse as coisas E o dinheiro ficava com ele Resumindo Eu resolvi Vamos fazer o seguinte Eu não cria as redes sociais Eu vou lhe dar A parte do Facebook No tempo e tudo E vou ficar com o dinheiro do Instagram E você fica no outro programa Que você faz parte E o dinheiro de lá você fica Aí ele tá certo Depois ele não quis Aí eu fiz o que? O dinheiro do youtuber Saiu Eu peguei o dinheiro do youtuber Porque eu fazia Trabalhava de graça Fazia tudo Personagem E a gente resolveu realmente se separar Ele foi fazer a parte dele Enquanto a Dorinha no outro programa E eu fiquei na minha Fazendo minhas coisas Aí ele foi espalhar pro povo Que não só ele Como os amigos Que eu Tinha Roubado a palavra Furtado Furtado Ele Só que não Quem criou o personagem foi eu Era uma junção minha e dele A gente já tinha resolvido Que seria a divisão E não aconteceu isso Ele só queria que ele recebesse o dinheiro E pronto Aí Houve um processinho Todo um rolo Ele ficou pra lá Rolou o processo A gente A gente uma vez Bateu de frente E eu falei Ó Faz o seguinte Ricardo Você tá espalhando coisa sobre mim O que é de verdade vai vencer Apertei a mão dele E saí Pronto Quando foi depois De alguns dias No mês de maio Estourei com telizada Eu tô aqui na minha vida Graças a Deus E ele tá na vida dele E é isso Então Dorinha é amassada Hoje a gente se fala Normal Eu não falo Amassa de todo jeito Mas ele lá Eu aqui Mas amassa Amassa Pronto Amassada Dorinha amassada Minha gente Eita Pedra papel e tesoura Michelle Melo Não Michelle eu guardo É minha amiga Amo de coração Michelle é ótima Eu era fã de Michelle Menino no meu quarto Eu tinha um monte de foto De Michelle colada na parede Depois eu conheço Michelle E agora a Michelle É minha amiguíssima Gisele Rafaela Não Gisele não tem pra onde não A gente é É parceria completa Não pode Não é rosto Felipe Neto Felipe Neto Eu nunca o conheci pessoalmente Nunca tive contato com ele Sei que ele é uma pessoa Que tem uma personalidade forte De posicionamento De tudo Mas é uma pessoa que eu guardo Eu acho ele super inteligente Coerente Nas coisas que ele se envolve Ou faz Criativo Mas tem algumas atitudes dele Que você não concorda Rapaz Eu não posso dizer Que não concordo Porque eu não acompanho ele Com frequência Eu vejo os vídeos Que passam Mas eu admiro O lado do trabalho dele Ter coragem de se posicionar O jeito de falar O que ele elabora A equipe dele Todo o trabalho dele Isso aí eu admiro Então eu guardo Porque realmente Ele é um cara Que tá na internet Há muitos anos E que hoje Ele consegue Tá aí Nessa parte Nessa questão burocrática Mas é um cara que eu guardo Que eu gosto do trabalho dele E com essa resposta Que a gente encerra O guarda ou amassa Alcione Ela guardou muitas pessoas Mas outras Ela amassou Ela foi cruel Alcione amassou Jogou no lixo Botou pra pegar fogo Porque Alcione é isso Com vocês Pra encerrar A nossa manhã Daquele modelinho E você comeu O seu cuscuz Com salsicinha Ela Rafaela Santos Vamos embora Só para o que Obrigado. Obrigado. Obrigado.